Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jeans Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Maxine, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Vamos lá quem começa Ah moleque! Krauk vs 90 Krauk começa Trinta segundos, direito de ataque Geral na humildade mesmo, com a mão pra cima Ei! Fiz aquela mão de Geral Pai levanta a mão, sai de Pai E também é ó, ó, ó Ó, ó, ó Rô, 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 rô Rô, 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 rô Quero ver matar ele 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 Ei, ei, ei E aí, ei E aí E aí O que vocês querem ver? Saque! O que vocês querem ver? Saque! E o que vocês ouvir? Saque! Ei, 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 ei Então sabe meu mano que eu sigo pesado Agora derruba esse cone, hoje você Vai pagar por ter citado o meu nome Tá ligado? Mas não é só Deixa eu só te dizer, tô aqui Na sua frente, o que cê vai fazer Pai! Se não consigo, eu já te calo Ele faz assim meu mano Cê sabe eu já te abalo Que foi? Não tô entendendo Eu rimo e não tem presa Mandaram no meu vento porque não deu pra trazer o César Tá ligado? E é isso que eu te falo Eu sigo um pouco pesado E agora eu já te embalo É isso que eu te falo E eu falo no like Eu sou igual você que cita o nome dos outros Pra ganhar hype, otaro Pai! 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 Cê tá agitado, irmão, o 90 tá calmin Cê sabe que eu venho aqui sempre no sapatinho Por que não veio o César, você pergunta a mim O mesmo motivo que não deu pra vir, o tal do Néozinho Cê tá tranquilo, sabe que noventa eu assimilo O que que você vai fazer? Deixa eu te dizer Mano, eu não vou fazer nada, eu pouco me fodo pra você Porque sabe que o bagulho é surreal Eu espero que recoda, tem gente que vem pra te adorar Tem gente que vem pra te bater e eu só quero que tu se foda Faço assim, porque eu vou ser extremamente insignificante pra mim É com vocês Vamos lá, hein Barulho para as rimas de Kroki Noventa 1 a 0, menino, noventa Terminou, começa Eu quero uma água, tem água? Quem quer ver o estrago, joga lá Minha rei, rapazinha Geral, geral, geral Tô de olho, hein Mano, o qual que tá na minha frente é mais do mesmo jeito, eu sou desinibido Você sabe que noventa chega, não te considero amigo nem inimigo Eu admiro esse cara, na moral, porque você acha que todo mundo te odeia O mundo gira ao seu redor e ninguém tá pouco se fudendo contigo É, síndrome de todo mundo me odeia Ninguém te odeia, eu não posso fazer nada se você sempre rimar mal na aldeia, beleza? Não é que eu tô falando mal, meu bem Mas você rimando mal pra caralho me diz Como que eu vou falar bem? Essa aqui é parada Como que eu vou falar bem desse cara que fala internet na vida real, não faz nada? Fala o que você vai fazer Você tá ligado, moleque? Olha só, não reclama Não fica apagando de galo no palco Depois ali na rua atrás você me chama Fala tudo o que eu quiser Aê, levanta a mão, rapaziada Ei, tá ligado, tio? Olha só Você é o mais falso do Brasil Você tá pouco se fudendo pra mim Porque me citou na batalha de trio Tá ligado? É isso mesmo Eu mostro sinceridade Eu não sou igual você Que é pura falsidade Você fez assim? Não tô entendendo Meu mano, eu vou rir, mano Tá pedindo? Calma por quê? Nem comecei, você já tá peidando Olha só, é isso que eu falo Tá ligado? Agora eu te mando Pesado, você sabe que o crau que já joga de fora Desse campo Você mete muita marra Não deu pra entender Cala a boca, senão eu chamo O N. Charles pra você Olha aí, olha aí Olha aí E aí, rapaziada, aquele terceiro round Cadê a manhã lá em cima? Vem geral, vem! Vem geral! Sai meu bird Fly, 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 fly Oi, 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 oi eee E aí, você é vacilão Eu não sou fácil, se eu não gostasse de você Nem apertava sua mão Fala do nacional, demorou Aquele que você perdeu, não é o que César ganhou? Vai que vai Você falou que todo mundo me odeia Então repara, meu mano, que é você que faz rima feia Apertou a minha mão, eu faço jus E daí Judas também apertou a de Jesus O que você vai fazer? A felicidade, mano, já Yeah, 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 yeah Aí Judas não foi traído por onze Mas foi traído por tato, você não vale nem bronze É isso que tá meus amores Ele tinha doze, quantos você tem de seguidores? Eu não preciso de seguidores, preciso dos meus amigos E quando eles tão comigo, noventa, fica em perigo Cê tá ligado, é isso que aqui é estouro Pega o bronze pra você, porque eu vim bater só ouro Quando eu tô com meus amigos, olha pra falar Vou fazer o bagulho, mano, pronto pra explanar Quando eu tô com meus amigos, tem perigo na parada Mas quando tá sozinho, o tal do Krauk não faz Então pera aí, pera aí O Krauk não faz nada, eu falo freguês Então conta o que aconteceu da última vez Porque você não lembra, eu falo Vou rimando Tomou um pau na nariz e ficou chorando Não Ninguém lembra, na moral Sempre que cê pega no mic, rima a mão Então eu fui pro nacional Como eu ganhei umas altinhas e ganhei o estadual Diferente de você, eu rimo em você em nome Alguém aqui já viu eu citando algum nome? Silêncio, silêncio Ajuda a nós Por favor, silêncio, silêncio Vamos lá Silêncio, família Votação, votação, votação Grita pra um só E ajuda a nós, hein Por homem de rima Barulho para 90 Krauk Mais uma vez Krauk 90 Mãos O Krauk quis pedir mão É sério Direito MC, rapaziada Rapaziada Pra quem gostou das rimas de Krauk Mãos pra Krauk Mãos pra 90 É isso Noventa próxima Solange Novidade mesmo Ó, é o seguinte Rapaziada Ó, vocês que estão aqui atrás Rapidão, peraí Ó, vocês aqui MCs Fica mais lá pra trás, mano Aqui tá atrapalhando Tudo começou em um freestyle Eu brinquei de um rock Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Yeah, uh, 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 uh